Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar aí de Inter e Flamengo É, são times que eu tô de olho aí, porque, né, como vem esse estrelador estrangeiro Como eu venho já falando do Inter e do Flamengo aí, do Sene Vamos, vamos sempre manter aí pra discutir, pra gente sempre mostrar a profundidade do debate Eu vi 60 minutos do jogo do Inter, porque eu tinha colocado uma grana boa no Inter Pra eles se classificarem, pra eles ganharem, pra ganhar um pouco de diferença Eu assisti, quando o jogo tava 3x0, eu parei de ver o jogo Então, mas já dá pra concluir algumas coisas aqui O Inter, cara, se ele manter uma certa evolução e não começar a perder jogador por muita lesão Eu acho que esse time pode ser um problema, esse time pode ser chato Porque os times do Miguel Anjo e Ramirez são chatos Por quê? Porque os times do Miguel Anjo e Ramirez te punem E eu já gostei do Inter, porque ele já começou Como ele sabe que o time do Inter é muito melhor que o Juventude O que eu preciso também ter? Volume de jogo Ele não vai ter isso todo jogo, na Série A, por exemplo Mas ele tendo isso contra os times que ele é melhor Mantendo a característica dele É um time perigoso, muito perigoso Por quê? Porque o time do Inter é um time que vai te punir, cara Esse é o estilo do... O Miguel Anjo e Ramirez, ele prepara a equipe pra isso Vocês podem ver os gols do Inter, geralmente não é muito gol, onde tá as duas linhas do outro time bem posicionada É transição e quando ele pega o time desorganizado Se você errar contra o Inter, eles vão te punir Então é aquela coisa, num futebol aqui no Brasil Praticado com tantos erros Esse time pode ser um problema É aquela coisa, tem que ter paciência com o cara Eu lembro uma derrota aí, que os caras, fora, má, volta a bel Caraca, velho, mano, o cara não tem nem dois meses direito aí Vocês já estão querendo queimar o cara E eu já sabia que essa falta de paciência Queimou o Ariel Rolando Tá aí o Santos aí, se perder, levar um azar, perder pro São Bento Vai cair pra Série B do Paulista Então, gente, tem que ter paciência Infelizmente, futebol é mágico, entendeu? Futebol é minutagem, confiança Já já vai falar sobre isso quando falar do Flamengo Então é aquela coisa A gente também fazendo gols, por quê? Porque quando você faz um gol 2x0, o time sai Vai ter que sair um pouco E quando você sai um pouco, você dá espaço Quando você dá espaço, você comete erros E quando você comete erros, o Internacional vai te punir Então é aquela coisa, é um time leve Eu gosto desse time leve Como eu falei Esses atacantes com pouca mobilidade Como o Abel Hernandes, que já saiu como um guerreiro Talvez não tenha muito espaço nesse esquema do Miguel Andromiz Os caras que fazem tanta ultrapassagem Como é Galhardo e Yuri Alberto Esses caras vão ter muito mais abertura com o Miguel Andromiz Do que um guerreiro O Abel Hernandes, que já até saiu Então é aquela coisa O Inter, acho que a grande prova de fogo Vai ser esse Grêmio Porque ali a gente vai saber Em que pé realmente está o trabalho do Miguel Andromiz Ele já está criando uma letalidade Porque o Grêmio vai errar Quando esse Grêmio errar, o Internacional vai punir Então é aquela coisa Então você vai já pegar um esquema defensivo Como o Rafinha Que é um cara inteligente Como é que o Inter vai se comportar O volume de jogo contra uma equipe Contra o Grêmio Que afinal vai ser Grêmio e o Inter Essa final Eu acho que vai ter um parâmetro Mais ou menos onde está o trabalho do Internacional Mas é aquela coisa Tem que ter paciência O trabalho do Miguel Andromiz Ele não vai ficar pronto em 2, 3, 4 meses Ele vai precisar de vários e vários jogos 5, 6, 7 meses Para começar a ter uma cara dele Para punir Mas aquela coisa No futebol hoje praticado Com tantos erros Você ter um cara Que treina para punir seus erros Meu amigo Você vai ser um problema Vamos lá do Flamengo aí Que goleou facilmente volta redonda Vitinho e Michael aí Cara, foi o que eu falei Mano Minutagem e confiança Cara, é muito complicado Quando você compra um jogador Principalmente no Flamengo 2019, 2020 Comecei em 2020 Que, porra, foi um time Uma máquina Porra, um time mega entrosado Aí esses caras Como na época Michael Pedro Rocha Vitinho Muitas vezes Esses caras Eles entram na partida Com 15, 20 minutos Para ter que resolver Alguma coisa Ou ter que mostrar Alguma coisa Cara, quando um jogador Entra com 15 minutos Ele resolve Esse cara vai ser vendido Para o Chelsea Para o Real Madrid Para o Barcelona E o futebol Hoje em dia Num futebol tão físico Tão pegado Você precisa de minutagem Você precisa estar com as pernas Em game shape Como eles falam Em game shape Então é um game ready Então esses caras Precisa de minutagem Um jogador como o Michael Que precisa estar lá Direto No Goiás Ele é a história absoluta No Flamengo Ele não é Por isso ele vai pedir Para voltar mais cedo No estadual Para jogar O jogador de futebol Mesmo um cara sem base Como o Michael É um sábado Da importância De ter minutagem De ter confiança E de jogar Mais próximo Do que ele jogava No Goiás E o Senna é bom Nisso De colocar pontas Ele gostava muito De pontas Do Fortaleza David O Marinho Osvaldo Então ele gosta Desses pontas Então é aquela coisa Ele está jogando Mais parecido Com o que jogava No Goiás Pela esquerda Às vezes com o Jorge Jesus Ele era meio maluco Ele botava como Meia pela direita Entendeu? E eu acho que o Michael É difícil imaginar Ele Uma evolução Muito grande Para pelo menos O Flamengo Vender ele Pelo valor que comprou Mas Cara Se ele conseguir ser Só o Michael Que ele foi do Goiás O Flamengo tem uma arma Vindo do banco Ele precisa ser só O Michael Do Goiás Mas ele precisa de que? Minutagem Tempo de jogo Entendeu? Eu acho que o estadual Foi muito bom para isso O estadual Pelo menos para isso serve Para dar lastro físico Como eu já falei aqui Lastro físico Recuperar jogador Usar a base Como o Flamengo Está dando um maxi Estrela ontem Então aquela coisa Cara não é segredo E o Vitinho Vitinho Cara Uma coisa que eu já falava Há anos e anos Em grupos aí Por aí O Vitinho não é ponto Ele é segundo atacante Centralizado O que foi que ele fez ontem Acabou com o jogo Passes Você vê que ele tenta É diferenciado o Vitinho De De segundo atacante Cara E é uma coisa que eu não entendi Porque o Flamengo Quando vendeu o Vinícius Júnior Gastou o que gastou no Vitinho Três milhões de dinheiro Segundo está no balanço do clube Para jogar o cara Na posição Que ele De jogar de ponta Sendo que na Rússia Ele estava muito bem Jogando de Segundo atacante Parece piada Mas não Mas os caras fizeram isso Então tipo Se for uma contratação Muito mais para Dar uma Dar uma satisfação Do que pensada Trabalhada O Léo Pereira Entrou ontem também Agora vem aí Algumas críticas O Flamengo Bancou O Hugo Souza Muita torcida Reclamou dele Do jogo contra o LDU Cara Eu acho que ele merece Críticas Ele Entrou muito mal Mas é aquela coisa Você está na altitude O ar Raro efeito A bola não tem Tanta resistência Você entrou no Meio do jogo Mal se preparou Você entra na altitude Você olhava para a cara dele Viu que estava assustado Cara Foi um jogo De certo contexto Eu acho que ele merece Críticas Mas não como falaram aí Nossa Acabaram com o moleque Aí você queima E o Hugo Cara É um ativo do clube É uma joia Todo mundo sabe Que o Hugo De baixo da trave Ele é muito bom goleiro Com o jogo de pés Ele é triste Horroroso A mecânica dele é feia Ele precisa evoluir Nisso urgentemente Entendeu Eu já estou começando A achar que está indo Para um lugar Que não tem mais Nem mais jeito Mas enfim Mateuzinho Se ela trabalha Direito do Flamengo Eu tenho uma crítica A ele que ele não é Muito intenso Você vê muitas vezes Ele andando Dentro de campo E quando a gente vê Para um meta Mais europeu Como o Rafinha Com trinta e tantos anos Fazia Intensidade Participação Proatividade Então Eu acho Mas ele tem uma coisa Que eu acho Muito boa nele Ele acha Ultrapassagem Ele encontra Espaço Quando ele está No setor ofensivo Muito facilmente Isso é raro Em lateral Hoje em dia Lateral Geralmente Sempre está Muito encaixotado Ele não Ele consegue Se posicionar Ele sabe Ler a defesa Muito bem Você vê que Ele está olhando Muito Ser marcado Dele E é um cara Que você pode Perceber O Matheusinho Quando ele joga Ele recebe Duas, três, quatro Bolas no jogo Que está livre Isso é interessante Entendeu Isso é interessante O Isla Geralmente não consegue Isso O Isla É ultrapassagem Mas ele sempre Está muito marcado Sempre tem um Ou dois nele O Matheusinho Ele enxerga Muito bem isso Todo jogo Que ele joga Ele tem duas Três Mas Bruno Ele vê mais PC Ele vê mais ali Jogo de estadual Que a defesa Pode ser também Pode ser também Mas isso é uma coisa Que a gente tem que observar Quando ele pegar Um timezinho melhor Porque Interessante Eu só acho Que tem que ser Mais intenso Às vezes eu olho Para ele Ele está muito Andando em campo Precisa ser mais intenso Sempre está trotando Procurando o jogo Se ele conseguir Ser mais proativo O Flamengo Tem um bom lateral Para ser reserva Vitinho Já falei Outra coisa Eu estava vendo Pela transmissão De operadora Então O rapaz Citou Que o Pedro Ganhou Sete quilos Só de massa Magra Suplementação E cara Isso é uma coisa Que você não se vê Muito no Brasil E que se tem muito Na Europa Em time médio Para grande Por isso que o jogador Sai daqui Um palito Chega lá Vira um Hulk Vira um Hulk E que no Flamengo Esse trabalho De suplementação Esse trabalho físico Mecânico Motor Talvez seja Um dos primeiros Do Brasil Nessa parte Suplementação E tal Porque Em recuperação De lesão Acho O Corinthians É muita referência Nisso Recuperou Renato Augusto Paulinho E outros mais Mas Essa parte Suplementação Eu acho Que não tem muito No Brasil Não conheço É um negócio Tão interno Do clube Que é difícil Saber se tem Ou não tem Mas O Pedro Realmente Ele está mais forte Sem estar muito gordo E está realmente Trincadão E o Pedro Cara E quando o Pedro Entra com 10, 15 minutos Faz gol Mas por que? Porque ele é diferenciado Muito da Fiorentina Ter liberado o Pedro Por empréstimo Na época Porque tinha um cara Chamado Vlarovic Lá o Sérvio Que eu acho Já deve ter Mercado europeu Para ele Então aquela coisa O Pedro é um cara Que fede a gol E é difícil Você escalar os dois juntos Mas ontem Ele escalou O Gabigol Um pouco mais aberto E funcionou O Gabigol fez gol O Pedro de referência Ou seja Está tentando Está se tentando Uma variação Que é uma das coisas Que eu mais triti com o Sene Quando ele precisa Variar o jogo Quando ele precisa Encontrar novas maneiras Aí o bicho pega Tamo junto Like, se inscreve no canal Falou